Alunos, matemática! Tomás, imagine que você compra 20 brigadeiros pro seu aniversário. Se não 10 pessoas, quantos brigadeiros cada uma vai comer? Processor, cada uma come um! Rogério, 20 dividido pra 10 dá 2 pra cada um. O Tomás é guloso. Vai dar um só pra gente e pegar 10 pra ele. Hoje! Alunos, por favor, quanto é 10 mais 5? 15! Não é não! Como assim, Rogério? É que depende. O quê? Pode dar 3. A resposta de uma conta é sempre a mesma! Não tem como! Se são 10 da manhã, mais 5 horas, são 3 da tarde. Perda só! Gente! Sua bateria é menos 1? É seu nível de paciência! 85, menos 1? 84, e o seu Rogério? 100! Menos 1,99? Eu falei isso! Eu falei 100! Não tem como ser 100. Toma o telefone e vê, então! Era o que faltava! Agora tem... Ah, agora entendi. Anos, ano novo chegando! Descrevam seu ano em 3 palavras! Feliz, alegre, divertido! Normal, bom, regular, cheio de conquistas! Foi um ano... E as 3 palavras? Já falei! Foi um ano! Sergazão! Seu primeiro dia? Boa sorte! Obrigado! Olá! Qual o seu pedido? Rogério, você não vendeu nada! Chefe, foram os clientes! Como assim? A gente só aceita dinheiro e cartão! E nenhum cliente tinha? Não! Todos queriam comprar lanche com batata! A gente não aceita batata! Só dinheiro ou... Onde? E o que tirar 6? 10 perguntas? Eu consigo! Alunos, corrigi as provas! Rogério acertou 10 perguntas... Aaaaaaah! De 11! Que? Você não viu a pergunta no verso? Não! Acertei 10 de 11? Fui muito bem! As 10 primeiras valem meio! A última vale 5! Por quê? Gente, que demais! Seu nome é ao contrário! Sem a primeira e última letra! Esse é o nome de celepe! Gabriel! É a celebridade! É Irba! E vocês? Eu te amo! Eu amo o céu! Amo o sol! Amo a crema! Ele era o Tomás! Agora eu amo! Eu amo você! Rogério, vou sair! Não esquece a salada no jantar! Tá bom, mãe? Posso saber por que não comeu? Eu comi, sim! Mas ela tá aqui! Foi outra salada! De fruta e legume! Como assim? Olha, o legume foi batata! A fruta foi tomate e ketchup! Ojo! Alunos, vejam! Quanto mais leve uma coisa é, mais fácil ou mais difícil é de segurar? Mais fácil! Óbvio que não! Rogério, o quê? Professor, pode ser mais difícil! Eu seguro essa perna por uma hora, se eu quiser! Seguro o ar por uma hora! Eu não consigo! Rogério, volto em duas horas! Põe as toalhas no varal e lava o quintal! E escreve seu trabalho! Tá bom, mãe! Faça daqui a pouco! Ela tá chegando! Era o quê? Trabalho, toalha, quintal! Oi, mãe! Fui seu trabalho no varal, molhei as toalhas e escrevi no quintal! Te amo, mãe! Rogério! É hora de torcer! Seu nome, com as três últimas letras, seu, é seu nome de torcedor! Rogério, torcedor, Rogésio! Toma, azel, tozil! Meu nome quase ficou Brasil! E o seu Ana? Olha só! Azel! Vai, Brasil! Foi? Ela não é uma dama? Rogério! Último dia de aula! Oi, gente! Pedro Henrique, você é velho! Você quase nunca vem! Acho que você reprovou por falta! Reprovei nada! Faltem só algumas vezes! Professor, com quantas faltas reprova? Desculpa, quem é você? É boa hora de comer! Rogério! Que foi, Gabriel? Vai ficar me encarando enquanto eu como pão de queijo? Ah, vamos trocar de lugar! Como assim? Você me encara e eu como pão de queijo! Rosa! As aventuras da letra C! Cansei de estudar! Eu vou brincar! Letra C! Onde você vai? Brincar um pouco, mãe! Senta e estuda! Mas, mãe! O que é isso? Uma ordem! C! Senta! C! Senta! Acordei! É dezembro? Dormir, 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 dormir! Acorda! Almoço é bom! Tédio, tédio, tédio! Vendo uma série! Tô com fome! Comida é bom! Internet, internet! Vou ficar acordada a noite inteira! Vai dormir! Sem sono, sem sono! Cadê os meus cartões? Filho, você viu meus cartões de crédito e débito? Joguei pela janela! Por quê? O Tomás veio aqui e queria brincar! Rogério, quer jogar carta? Eu tenho algo melhor que carta? Cartão! É! Rosa! É hora de torcer! Seu nome com as três últimas letras C! É seu nome de torcedor! Rogério, torcedor! Rogésio! Tomás, é o Tózil! Meu nome quase ficou Brasil! E o seu Ana? Olha só! Azil! Vai, Brasil! Mãe, comprei presente pra você! Obrigada, filho! Não precisava! Que isso? O que você pediu? Você disse... Nesse Natal, quero a minha família, amor e paz! Família, amor e paz! Rosa! Rogério, vou buscar o pessoal pra ver o jogo! Não esquece o que eu pedi! Tá bom, mãe! O que você fez com a casa? Rosa! Enfeitei com o que você pediu pra comprar! Eu pedi coisa do Brasil! Não, você pediu coisa verde e amarela! Comprei esponja de cozinha! É verde e amarela! Rosa! Vou pedir um bife! Só queria saber se é grelhado ou assado! Boa noite! Eu sou o Rogério! Qual o seu pedido? Pode me dizer como preparam isso aqui? Eles usam papel e plástico! Depois escrevem todos os pratos e bebidas! O cardápio é feito assim! Rosa! Senhor Tênis! Eu aprendi a fazer uma coisa! O que, senhor bota? Eu vou ficar gigante! Mostra pra mim! Veja só! Senhor bota! O que aconteceu com você? Eu era bota! Agora sou botão! Seu filho Rogério não passou por um ponto! Ele errou essa pergunta na prova! Ele acertou sim, professor! Como assim acertou? A pergunta era... Como transformar quilômetros em metros? Ele disse... É só tirar o quilo! Tá certo! Meu filho passou! Saia! Rogério, vou sair! Não come os doces que eu guardei na cozinha! Tá bom, mãe! Voltei! Filho, cadê os doces? Eu tô comendo! O que que eu te falei? Pra não comer os doces que você guardou na cozinha! Então eu comi na sala! Rosa! Oi, dona pizza! Tá tudo bem? Oi, dona batata! Eu tô meio desanimada! Já sei! Vem comigo! Onde? Conheça um lugar que vai te animar! Que lugar? Esse! Pizza Ria! Pizza Ria! Qual dessas quatro pessoas? É você! Você! Tem dois nomes? Tem três nomes? Tem quatro nomes? Ou tem cinco ou mais nomes? Mãe? O que foi? Rogério Pereira Diego José Francisco de... Alunos pergunta simples! O que vem depois do dez? Onze! Nem sempre! Como assim? Professor, depende! Se você me provar que depende, eu te dou nota dez em tudo! Um exemplo é um baralho! Depois do dez é o valete, depois é a dama... Eles são os patos! Patatrícia! Presente de aniversário! Obrigada, Vinícius! Que isso? O que você pediu? Patatrícia! Vou te dar um presente bem legal! Quero só ver! Você queria só ver? Então comprei uma letra V! VINI! Luísa! Seu filho jogou água em mim! Por que você fez isso com a sua tia, Rogério? Mãe! A senhora que pediu! Como assim eu pedi? Você me disse... Rogério, molha a rosa lá na sala! Então eu molhei! O nome da minha tia é Rosa! ROSA! Alô! Tomás! Você não vai acreditar! É madrugada! Deixa eu dormir! Eu descobri uma cidade que só tem árvore de Natal! Como assim? Qual cidade? A capital do Rio Grande do Norte! Ela se chama Natal! Então só tem árvore... De Natal! ROSA! Adoro refri! Rogério, me dá isso! Esse refrigerante é muito doce! Não quero que você tome ele de novo! Tá bom, mãe? Rogério! Já esqueceu o que eu disse? Claro que não, mãe! Essa é outra garrafa! Aquela outra eu nem toquei mais! ROSA! De qual dessas quatro formas você vai passar o Natal? Um! Em casa? Dois! Fora de casa! Três! Ainda não sabe! Ou quatro! Vou passar o Natal falando... Como assim já é Natal de novo? Salgadinho é bom! Ô Gerson, você deixou o Rogério comer salgadinho? Não! Filho, por que você tá comendo isso? Eu fiz o que a senhora pediu! Mãe, posso comer salgadinho? Fala com o seu pai! Então eu falei! Oi pai, tudo bem? E peguei o salgadinho! ROSA! Estamos na última volta da corrida! Ela vai ganhar do Nalface! Vai, senhor tomate! A corredora 70 vence! De novo não! Entrevista com a vencedora! Qual o seu segredo pra ganhar sempre? Eu sou a uva! Se tem alguém na frente, a uva passa! Alunos, pergunta super fácil! Quantos lados tem um triângulo? Três! Depende! Como depende? Professor, pode ter dois! Se você mostrar que tem dois, eu te dou nota 10! Lado esquerdo e direito... Hoje é seu dia de sorte! Eu vou te dar qualquer coisa que você pedir! Mas tem que começar com a primeira letra do seu nome! Eu quero um bilhão de reais! Isso não começa com R! Começa assim! Olha só! Viu? ROJA! Alunos, digam coisas que fazem bem pra saúde! Exercício! Verdura! Aniversário! Aniversário? Pessoas que fazem mais aniversários vivem mais! Tô certa ou tô errado? Sai da sala! Rogério, tira algumas fotos minhas? Claro, Ana! Pronto, acho que já tá bom! Posso ver como ficaram? O quê? As fotos! Você pediu pra tirar as fotos suas! Então apaguei todas as fotos do seu celular! ROJA! Vamos jogar basquete, Rogério? Vamos! Vou pegar a bola! Ah, tá furada! E agora? Deixa eu ver... Que tal um videogame? Pode ser! Olha só! Cê está! ROJA! Muito bem, alunos! Mostrem as suas tarefas! Eu desenhei uma carinha feliz! Desenhei uma carinha rindo! Esse é o meu desenho, professor! Rogério, a tarefa era fazer o desenho de uma carinha! É uma joia! E ela é carinha! Sim, carinha! SAI DA SÓ! Rogério, hoje é domingo! Não quer fazer alguma coisa? Não tô assim, mãe! Para de ser preguiçoso! Você tá o dia inteiro na frente da TV! E só por isso eu sou preguiçoso! Você nem ligou a TV! É que o controle tá lá na frente! ROJA! Voltei do mercado, pai! Aaaaaaah! Que gritaria é essa? Não sei, mãe! Ele viu as compras e saiu correndo! Acabaram as bolachas! Vai no mercado comprar uma! Mas pega uma barata! Então peguei uma bolacha... E uma barata! ROJA! Ana, diga uma frase com a palavra digitando! Estou digitando uma mensagem! Rogério, diga uma frase com a palavra... Diletante! O que é diletante? Não vou falar! Essa é a minha frase! O que é diletante? Será só! Tomas? Desafio! O que vem depois do G... Vem o H... Errou! Depois do G é o H, ué! Eu perguntei... O que vem depois do G? Não! O que vem depois do P? Olha! Olha isso! Todos os caixas estão com filas enormes! E agora, mãe? Fica nessa fila! Vou pegar mais umas coisas e já volto! Não sai da fila! Ainda não andou? Andou sim! Mas quando chegou a minha vez... Voltei pro fim da fila! Pra não sair dela! Qual dessas quatro pessoas... É você na sala de aula? 1. Senta na frente! 2. Senta no meio! 3. Senta no fundo! Ou 4. Pode sentar onde quiser! Vou sentar na cadeira do professor! Agora ele não consegue dar aula! Vamos acordar! Eu te amo, café! Aula, aula... A moça é bom! Tédio, tédio... Mais aula... Tarefa! Quero comer! Comida é bel! Internet! Tomando banho! Quero dormir! Eu não! Quero! Tchau! Sono, volta! Volta pra mim! E aí, Rogério? Gostou das flores que seu pai me deu? Adorei, mãe! Você guardou, né, filho? Onde elas estão? Onde você pediu pra colocar? Rogério! Coloca essas flores em um vaso pra mim! Então coloquei no vaso... Lá do banheiro! Roja! Alunos, tarefa simples! Diga algo que comemos com quatro letras! Maçã! Alho! Vou dar uma dica! Já sei! A, Z, I, T! Azeite! Sai da sala! Vou fazer bolo de chocolate! Quer que eu te ajude, mãe? Não! Sempre que eu te peço alguma coisa, você entende errado! Não é verdade! Então tá! A batedeira tá ali! Liga pra mim! Mãe! Tô ligando pra você! Oh, gente!